Muitas pessoas também que nos assistem já podem ter passado por algo parecido, né? E às vezes também vivem nessa questão de parece que não pode falar e tem que fingir que não existe. E as pessoas também não falam porque também não sabem, às vezes, como abordar esse assunto. Não quer causar um mal-estar, mas também fica curiosa. É uma coisa estranha, né? E essa segunda gestação, né? Foi ano passado? Foi ano retrasado. Foi ano retrasado. Como que você descobriu essa gravidez? Foi planejada também? Bom, foi assim, eu estava há algum tempo, acho que sem o anticoncepcional. Eu queria parar o anticoncepcional, eu já tinha feito uma ida e vinda, mas tinha muito efeito, muito efeito colateral de parar e tudo mais. E aí, em algum momento que eu parei, também foi assim, tipo, parei uma semana. Naquela semana engravidez. Aferte a pessoa, rápida. Isso foi no meio do ano retrasado. Então, acho que 2021 foi o ano em que eu passei metade do ano grávida. E foi assim, foi meio esperado. Foi até 22 semanas, é de 5 meses? Ai, não sei. Eu nem cheguei a fazer esse cálculo, mas é isso. Eu acho que é por aí. Mas meu marido tomou um susto, achou que eu tinha... Ele tem um vídeo que ele brinca que ele acha que eu deu golpe, né? Que eu engravidei, eu queria engravidar. Mas foi super bem-vinda, foi tipo, é uma graça imaginar essa família com mais um bebê. Sim. E como que foi? O que aconteceu dali em diante? Bom, aí eu tive uma gravidez... Não, vamos dizer, vou usar a palavra normal, né? Tranquila, não tinha nenhuma... Todos os exames ok, tudo certinho e tudo mais. E quando chegou em novembro, a única coisa que eu tinha, que eu relatei na minha última consulta com a médica que estava me acompanhando, e assim também, como eu já tinha tido a gravidez, e falava, agora eu já sei as macetas, os truques e tal. Eu gosto dessa ginecologista aqui, ela está perto de casa e tal, e eu sei que futuramente eu vou acabar trocando, vou procurar o médico para o parto, né? Tem muito disso, né? Então, eu estava com essa ginecologista. E eu relatava para ela que eu tinha um peso na pelve. A minha pelve, eu sinto uma dor, um peso, eu não consigo chutar, sabe? O meu pé não sobe assim, dói. E ela foi no mais costumeiro, me pediu um exame de urina, e eu falei, mas não é isso, é uma dor física mesmo, né? No osso, ali na pelve. Não é nada. Eu lembro de ter falado isso para ela na consulta várias vezes, mas enfim. Um mês depois dessa consulta, ali, tipo, quatro dias antes de fazer, quatro, dois dias antes de fazer a minha, meu ultrassom do segundo semestre, que é a ultrassom que provavelmente teria detectado algum problema, estava em casa, acordei, fui ajudar o Fefei no banheiro, ele precisava de ajuda para se limpar. E aí minha bolsa estourou, com 21 semanas no momento, 21 semanas. Quando a minha bolsa estourou, eu já sabia que, cara, está muito cedo. Assim, não é viável, um bebê de 21 semanas não tem chances de sobreviver. Então, eu já caí no chão, bem novela, me joguei no chão, e eu comecei a chorar, porque eu falei, pronto, já era. O Fernando, coitado, assustou, meu marido veio sem entender nada, e fomos para o hospital. E aí lá, eu lembro até que a médica do pronto-socorro com o meu tempo, eu falei assim, ai, mãezinha, seu bebezinho está querendo nascer. Eu falei, meu Deus do céu, eu sei que é isso, eu já sabia para mim que ali não tinha muito o que fazer, mas ia ficar pior depois. Na prática, a gente descobre coisas piores. Mas, enfim, fui internada naquele momento, eu estava não só com a bolsa rota, né, o que acontece? A bolsa rompeu, todo o líquido saiu, então tem um nome, isso que eu não vou lembrar agora, mas é assim, é bolsa sem o líquido, né, com pouco líquido, como eu tive um prolapso de cordão. O cordão da bebê começou a sair. Era uma bebê, uma menina, esqueci de falar esse detalhe, né, a gente estava super animada, porque eu sou muito do mundo feminino, da Barbie e tal. Hello Kitty. Tive um menino na primeira que eu, assim, me assustei, falei, gente, como assim, como é que eu vou fazer? O que eu faço com isso? E quando eu descobri que era uma menina, assim, é o auge, né, eu estava super feliz. Então, eu tive esse prolapso de cordão também. Então, fui para a internação. E aí, o que acontece é o seguinte, quando você tem o prolapso de cordão, é na cartilha de médico do Brasil aqui, que eles não fazem nada para manter o bebê na barriga. É horrível isso, mas é meio isso. Parte do protocolo brasileiro é assim. Então, poderiam dar, sei lá, autogestão, coisas mais pesadas até que se tem no hospital, que pudessem fazer com que a bebê evoluísse mais o pulmão mais rápido, ou ficasse mais dentro do barrigo, mas eles não fazem nada disso se você tem um prolapso de cordão. Porque aí, a prioridade é salvar a mãe. Que a mãe não tenha uma infecção, que a mãe não tenha problemas. Então, tudo que eu tomava, muitos antibióticos, eram focados em eu não ter uma infecção. E aí, assim, começa o pesadelo, porque eu fui internada, não era uma sala de internação, eu estava ali naquela mesma sala onde você tem os bebês, onde tem a sala de parto, e tem algumas salinhas onde as mães se preparam para ter os bebês. Antes, né? É, são uma sala de preparação. Que é uma sala que não tem janela, assim, é uma salinha minúscula, então, eu estava ali, o Dani foi levar o Fefe para casa, para os meus pais, depois o Dani voltou e ficou comigo esses dias. E eu vivi dez dias ali, cada médico que entra, né? Que são os médicos de plantão que vai trocando. Cada um tem uma visão, tem uma ideia. Então, tem um médico que, assim, parecia que está só esperando o bebê morrer para tirar, para você tirar daí. Por que que aconteceu? A bebê, esses dez dias, ela estava viva. O meu problema gestacional não foi ligado a uma trombofilia, que são coisas mais comuns de acontecerem em uma perda, em um aborto, em uma perda gestacional. Trombofilia, uma questão genética, alguma incompatibilidade, não era nada disso. Eu realmente tive a bolsa rota, e o bebê estava ali comigo, mesmo com pouco líquido amniótico e tudo mais. E aí foram esses dias, assim, que eu ficava esperando. Tinha médicos que eram mais, tinham uma estátua, né? Te davam mais esperança. Então, tinha uma médica muito querida, que falou assim, como assim que esse bebê não tem nome? Não, não dá um nome, tem que dar um nome para ela. E eu falei, ah, é Marina. Já estava aqui e foi. E aí foram esses dez dias, até que, infelizmente, eu entrei em trabalho de parto. Então, assim, enquanto eu estava no hospital, eu pesquisava casos de bebê. Algum bebê que tenha sobrevivido com 22 semanas? Era pouquíssimo, tinha pouquíssimo. Ah, mães, quanto tempo elas ficaram no hospital para poder seguir a vida da gestação? Aí tinha mães ali que ficam meses em posição deitada no hospital, porque eu ficava assim, olha, deitada. Sem mexer, sem levantar, sem... Não podia levantar, fazer xixi, as necessidades todas deitadas, tomava banho com a enfermeira me limpando, era deitada, esperando que a bebê ficasse o tempo suficiente para ela... Evoluir, né? É, eu acho que o tempo, assim, que costuma ser uma faixa marcante na gestação é 28 semanas. É a parte que, assim, a partir daqui, o bebê que nascer, vai ser prematuro, mas ele tem uma chance sobre... Não sei se é sobrevido como fala, mas é uma chance de viver. Então, eu fiquei, quantas semanas tem que ficar aqui? O que dá para fazer, né? Como que é isso, né? Aí vinha um médico que contava uma história horrível. Ah, não, a mãe que foi para a UTI porque ela não quis, não sei o que. Ela disse, ela, nossa, cada coisa... Cada hora era uma coisa. E é isso. E aí, bom, passado esse pesadelo, eu entrei em trabalho de parto numa das noites. Uma dor horrível, porque, além de tudo, não tinha líquido, né? Então, assim, eram as pressões, os movimentos aqui para você parir, mas sem a ajuda da água que dá uma aliviada, né? E aí, as enfermeiras que estavam nesse... As enfermeiras, as médicas que estavam nesse plantão falaram, ah, não, vamos tentar fazer esse parto. E eu fui para uma sala de parto e elas forçaram, tentaram, isso tudo... Eu tomei novamente analgesia, mas também seria, né? Um parto normal ali. E elas manipularam, mas não conseguiram fazer o parto. E eu acho que nessa manipulação toda que teve, foi ali que a bebê não resistiu. Então, sim, a minha bebê faleceu ali dentro da barriga. Então, aí morreu o bebê. Essas ideias que passam na cabeça são horríveis. Tipo assim, ah, o bracinho já está, não sei, já está tendo um prolapso do braço. Você fica tentando imaginar um braço de um bebê encaixado, num canal. É tudo assustador, apavorante. E aí, no dia seguinte, a gente fez novamente um ultrassom e viu que o bebê realmente não tinha mais batimento. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio. Mas está tudo aqui na descrição. Vai lá assistir. E aí, no dia seguinte,